Diferentes sonhos, estilos de vida, ideias sobre o futuro. Diferentes realidades sociais, econômicas e políticas. O Brasil possui mais de 70 milhões de jovens. 30% dos 191 milhões de brasileiros têm menos de 18 anos. E 11% possuem entre 12 e 17 anos. Mas parte deles troca desde cedo o estudo pelo trabalho. Muitas vezes incentivados pelos próprios pais. Um estudo recente do IBGE mostrou que os empreendimentos familiares, especialmente no campo, foram os que tiveram a maior parte de crianças ocupadas, com idade entre 5 e 13 anos. Criança tem que ter o seu lazer, tem que estudar, tem que ser criança. Não aprender a trabalhar desde pequeno, né? Acho que não é certo, não. O trabalho para renda, não concordo com isso. Eu acho que o lugar de criança é na escola. Uma das piores formas de trabalho infantil é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a Convenção 182 e Recomendação 190 da Organização Internacional do Trabalho, todos os países integrantes da OIT se comprometeram a proibir e eliminar esse tipo de prática. Investir no combate ao trabalho infantil e na regularização do trabalho do adolescente são alguns dos objetivos da Cor de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes. Criada em 2000, a Cor de Infância possui áreas prioritárias de atuação, entre elas o projeto MPT na escola. Mais de 407 mil estudantes já foram beneficiados em cerca de 2.700 instituições de ensino em todo o país. Por meio do programa, são entregues aos pais e professores cartilhas educativas com informações do que é o trabalho infantil e qual é a melhor maneira de educar as crianças. A medida conscientiza a população de que meninos e meninas têm apenas duas obrigações, estudar e brincar. Essas famílias que, via de regra, estão colocando suas crianças para trabalhar em razão de péssimas condições socioeconômicas, essas famílias são direcionadas a programas sociais de atendimento. Por outro lado, além desse encaminhamento, é preciso que o Ministério Público exerça o seu papel punitivo e repressivo contra aquelas pessoas que efetivamente estão explorando o trabalho dessas crianças e adolescentes. E além desse trabalho repressivo e punitivo, também o Ministério Público atua perante o poder público, exigindo a implementação de políticas públicas que venham dar atendimento a essa situação de exclusão social. Outra preocupação da cor de infância é a Copa do Mundo de 2014. Procuradores do trabalho já estão atentos aos possíveis golpes de estelionatários que se aproveitam da inocência e do sonho de milhares de crianças para aplicar golpes. Até 2014, ações vão ser colocadas em prática para prevenir a exploração de jovens durante os preparativos do Campeonato Mundial.